Antes de assistir, inscreva-se e deixe seu like. Ele nos ajuda a manter o canal. Ative as notificações. Obrigado e bem-vindo ao canal. Após ver o soldado mascarado no campo de batalha, Yona aconselha Aruna a falar com Josué e esclarecer a aparição do soldado. Aruna procura Josué e diz que precisa ter uma conversa séria e definitiva. Ela avisa que não usou a roupa do soldado mascarado e que alguém está armando para tentar prejudicá-la. Josué abre o baú e vê que o disfarce foi roubado e diz acreditar em sua amada. Samara fica furiosa ao saber que Josué não brigou com Aruna. Josué diz acreditar em Aruna e afirma que alguém entrou em sua tenda para roubar as vestes do soldado mascarado e se declara para Aruna. Em seguida pede Aruna em casamento. Ela aceita e o líder comunica a união para os outros hebreus. Samara não suporta e deixa o local. Salmão aproveita a ocasião e comunica que se casará com Raab. Jéssica fica furiosa. Josué tem a ideia de fazer seu casamento junto com o de Salmão e Raab que aceitam o convite do líder. Samara se descontrola e ofende Aruna. Bem-vindo ao canal. Se estiver acessando pelo celular clique aqui. Acesse nosso site clicando aqui nesse link. Você também pode se inscrever no canal do YouTube. Clicando logo aqui abaixo do vídeo. De um like para ajudar a crescer o nosso canal. Clique aqui neste sino. Assim quando postarmos novos vídeos você será avisado. Na página inicial do site. Você verá as últimas postagens dos resumos de suas novelas.